E aí DJ Joe Vou contar com o tecido Vou contar com o tecido Esses meus parceiros É tudo, 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 tudo Tá larico Vou falar de novo Não pegar ninguém Quer pegar a mulher dos outros Vou falar de novo Não pegar ninguém Quer pegar a mulher dos outros Diz que é seu amigo Fala que é seu chegado Te enche de elogio Com papinho furado Metendo a do Miguel O gavião tá de ouro na sua mulher Não pode te ver louco Que já vai no ouvido dela Inventa a história Fala mal de tu pra ela Vê mulher casada Já quer se engraçar Ele tá procurando Sainá pra se coçar Abraça a cunhada Querendo fazer média Vai pra se der Brasse e perna do comédia Vai pra se der Brasse e perna do comédia Vai pra se der Brasse e perna do comédia Vai pra se der Brasse e perna do comédia Juta larico A gente serve às pessoas vidas Música 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 Amém.